E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drac Tutoriais E hoje vai entender porque o meu celular, ou no caso o tablet, não está mudando o brilho da tela Ou seja, Drac, eu comprei um celular, barato, aí, ou o tablet pode ser também Quando eu quero diminuir o brilho da tela, olha só Cadê aqui, cadê Oxente Cadê Oxente, não está mudando Oxente, o brilho está igual No mínimo ou no máximo E aí Drac, o que eu faço para poder ajudar esse problema? Ele está quebrado? Não, não é bem assim, vamos lá Isso acontece principalmente em aparelhos que são baratos Abaixo de 500 reais, 600 reais É possível que ele tenha esse problema de fábrica, mas não é bem um problema É porque o aparelho, por ser barato, ele não vai vir com o sensor de brilho adaptável Que seria o quê? Às vezes, quando está com muito sol no ambiente que você está Aí ele clareia para poder você enxergar Se estiver tudo escuro, aí ele vai escurecer Só que alguns aparelhos não vêm com esse sensor de fábrica E aí, o Android, por padrão, ele tem essa função E o que acontece? Ele fica assim Sempre com o mesmo brilho Independentemente se eu mudar ali ou não Então o que eu faço? Primeira coisa, vai ter que vir nas configurações do seu aparelho Aqui, olha, nas configurações Pronto Feito isso, bem aqui você vai clicar em tela E aí em tela, pessoal, aqui vai ter brilho adaptável Está vendo? Está marcado É só desmarcar E pronto, agora sim Você pode ajustar o brilho do seu aparelho Da forma que você quiser Cadê? Olha aí, ficou escuro E agora, cadê? Ficou claro Pronto! Então está aí, pessoal Um vídeo rápido e simples E para terminar, só uma pergunta Drac, mas tem como não colocar para poder ele escurecer quando estiver escuro E clarear quando estiver claro? Não, pessoal Se ele não está funcionando de fábrica com essa função Então porque ele não tem E é normal em celulares e tablets e aparelhos Que são baratos Que são mais baratos que R$600, R$500 Esse aqui, olha, foi R$320,00, se não me engano, esse tablet E aí é claro que ele vai ser um tablet bem simples E ele não viu com essa ferramenta Então está aí Se gostou desse vídeo, clica em gostei aqui embaixo E para poder acompanhar mais dicas como esta É só se inscrever no canal Então vejo você no próximo vídeo Até a próxima E FALOU! Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo Veja também outros vídeos semelhantes a este Aqui no cantinho direito da tela Acompanhe nas redes sociais E é claro, inscreva-se no canal Drac Tutoriais Vejo você na próxima Até mais!